Hoje vamos falar de um assunto extremamente importante e que tem chamado bastante a atenção, principalmente porque estamos num período das eleições, que é a intolerância política. Para falar sobre este assunto, a gente entrevista a partir de agora a advogada, professora e mestranda em Direito e Justiça Social, Michele Amorim. Michele, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marcelo, obrigado pelo convite. Para iniciar nossa entrevista, gostaria que você explicasse ao nosso telespectador o que é a intolerância política. Bom, de uma forma bem didática e bem simples para ser compreensível a todos, intolerância é justamente aquele momento que eu não aceito, não admito a intolerância política, que você expresse sua opinião ou que você, de uma certa forma, demonstre aquela opinião para uma determinada ideologia. Então, a partir do momento que eu não tenho o que ocorre hoje com grande frequência nas redes sociais, por exemplo, quando você não tem a empatia para ouvir o que eu tenho para te dizer, a te colocar, e você apenas me define como A ou B, a partir daquele posicionamento, você já está, sim, sendo intolerante politicamente para comigo, para a minha colocação. Recentemente tivemos um caso de intolerância política no Brasil, que foi registrado em Mato Grosso, onde um suposto apoiador do presidente Jair Bolsonaro, segundo a polícia, matou a Tidos, um colega de trabalho, porque ele defendia o ex-presidente Lula durante uma discussão política. A senhora acredita que essa polarização entre Lula e Bolsonaro tem provocado o aumento desses casos de violência no país? Havia já uma projeção que os números de fake news no período eleitoral, elas iam subir. É tanto que vem se comprovando isso. E havia uma projeção também em relação aos homicídios em decorrência de intolerância política ou por ideologia política. Como a gente estava comentando antes, nas eleições de 2020, nós tivemos um número de 16 homicídios. Esse ano de 2022, nós já temos 26 homicídios contabilizados até o mês de julho, ou seja, nós estamos em setembro. Então, a gente vai ter uma ordem de aumento de mais de 100%. E o que a gente consegue observar é que, não só o Brasil, mas de uma forma geral, onde existe a democracia, está ocorrendo, sim, essa polarização, infelizmente, normalmente excitada pela questão do autoritarismo que vem surgindo de uma forma bem forte e que coloca até em xeque a questão da nossa democracia. Porque, veja bem, como eu te falo, tu me segura, senão eu falo horrores. É triste ver todo esse quadro político, por quê? Porque nós somos frutos de uma Constituição, da Constituição Cidadã, que era de 1988. E ela propõe o quê? Justamente a existência do Estado Democrático de Direito. Então, nós somos uma democracia. E é a democracia, é essa Constituição que nos permitiu a questão da opinião política, a questão da ideologia política, a questão até da minha livre manifestação. Então, o fato de eu ter, de a Constituinte de 88, nos garantir esse direito, e por conta da insurgência agora do autoritarismo, é claro que alimentado por alguns líderes políticos, não só no Brasil, mas no mundo de uma forma como o todo, ele está nos levando para essa polarização, o que é muito triste, porque coloca em xeque justamente aquilo que nos proporcionou esse direito, que seria, no caso, a nossa democracia. Eu vou repetir novamente esse dado que a doutora Michele falou. É um levantamento do Estadão, realizado até julho deste ano, que mostra que o Brasil já registrou 26 assassinatos em decorrência de motivações políticas. O número registrado já é o maior das últimas quatro eleições presidenciais. A senhora acredita que os candidatos que lideram as pesquisas, que são Lula e Bolsonaro, eles têm o direito de se posicionar e pedir aos seus eleitores que respeitem o posicionamento político daquele concorrente, do seu adversário? O que seria extremamente interessante, até para tirar essa questão do fanatismo, mas seria interessante que ambos, principalmente os que lideram as pesquisas, que eles demonstrassem e propagassem justamente essa informação da desnecessidade da agressão, da desnecessidade dessa violência, para a gente poder, na verdade, diminuir os números e exercer, evidentemente, claramente, a democracia como se deve, através do debate, através de uma discussão, mesmo que acalorada, mas que a gente consiga trocar informações, crescer, compartilhar, que é justamente o mais interessante e que propõe a nossa evolução, a evolução da sociedade, do que a gente voltar à época da barbárie, à épocas medievais, que se resolve tudo na ponta de uma espada ou na base da bala. Certo. Esses casos de intolerância política são um ataque à democracia também? Eles são vistos, sim, como um ataque à democracia. Por quê? Porque quando você vê que o número da intolerância política sobe, você vê que ele vem por conta do quê? Da necessidade de subjugar. Eu vou subjugar a tua opinião. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo a violência sendo utilizada para isso, que justamente vem a figura da intolerância política. Então, a partir do momento que eu te subjugo, eu tenho a questão da violência. Então, a violência vem justamente por conta do quê? Do autoritarismo. O autoritarismo vai colocar em xeque justamente o quê? A democracia, justamente o meu direito de me expressar. A partir do momento que tu tole, meu direito de me expressar, de colocar minha opinião política, meu posicionamento político, você está me violando, você está sendo autoritário comigo e você está desrespeitando claramente meus direitos. direitos constitucionais. Então, a partir desse momento que você desrespeita meus direitos constitucionais, você rasga também a Constituição e você esquece. Então, esquece a democracia, você não pode emitir a sua opinião. O que está valendo é o que eu defendo e eu não quero sequer parar para entender o que você tem de informação para me trazer. Eu simplesmente vou toler teu direito até mesmo de se manifestar. Doutor, e para encerrar, como pacificar um país tão polarizado por conta dessas eleições? Qual vai ser o desafio que o candidato eleito a presidente vai ter no combate a essas discussões políticas? É como eu estava te falando antes, eu tenho muito receio de qualquer que seja o resultado, justamente por esse posicionamento que a gente já está beirando ao fanatismo. no Brasil, que nós não temos históricos disso, a gente vem fruto de uma ditadura, a gente teve nossa Constituinte em 88, teve o movimento do Direta já em 85, então, assim, é como se a gente estivesse caminhando para um retrocesso. Seria bastante interessante, ainda que nesse período ainda de eleitoral, os candidatos compreendessem a necessidade de trabalhar até mesmo com seus seguidores, com seus eleitores, com seus cabos eleitorais, a propagação justamente da paz, né? E da democracia, do sufragio universal, o direito de poder votar livremente, manifestar a sua opinião livremente, e eu não ser tolido por conta disso. Doutora, quero agradecer a sua participação aqui no Balanço Geral amanhã, já deu tempo. Deixa um recado para quem está assistindo o nosso programa, como é que faz para me seguir nas redes sociais? Bom, para quem quiser me seguir nas redes sociais, sou Michelle Amorim, bem fácil, arroba Michelle Amorim, tanto no Instagram como no Facebook. Certo, muito obrigado.